Ei, ei, ei pessoal estamos aqui de volta com Arditas Vamos continuar de onde paramos, vamos ver com lança e eu acho que é esse aqui mesmo Se bem que 150 não, mas vamos ficar com esse mesmo Começando como sempre, dinheirinho Vamos lá Lança é 11 Ok, vamos fazer isso Essa segunda arma aqui Fica com o Arditas bufado Não é o Dionysus Diga, deixa eu te mostrar, você tem muito Nectar em você, cara Eu posso te... Ahn... Mas só pra... Pra pegar o status mesmo Ok, quem é o próximo? Temos aqui, Caos, Atena... Ou Ares Não posso atacar por 4 salas Quem sabe eu pego alguma coisa decente para o meu ataque, né? Que eu pego, tá tudo... Substituído por um disparo Yep Já que estou tendo que usá-lo mesmo Ah, nada que me interessa muito Mais duas salas ainda sem poder usar Artemis é interessante Não sei bem como que é que o negócio explodiu em mim mas vamos ai Ah é né Vamos usar Para eu ir acumulando Dinheiro Se você puder se transformar em uma criatura da floresta Simplesmente voar ou escavar seu caminho para fora de lá Minha calysto ela pode se transformar em urso Já vi um desses? Seres monstruosos e peludos Bons de abraçar Se não te matarem primeiro WTF Isso está funcionando Amei 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 A dificuldade dá 300 de dano com o crítico. De preferência gostaria que você desse proc no ataque, mas... Não deu, novidade né? Um peixinho... 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 e aí e ele me disse e saiam daí o Ficou chatinho, meu! Vaza, 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 vaza! Ahn... Só por ser mais rápido, pra falar real, porque... Dionísio, acho que nem Dionísio me interessa, pra falar real. Só vamo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Um dos melhores na verdade, até seria interessante se ele pegasse o dash, mas é, está um monte de sala sem nada em sequência cara, e já veio outra loja depois de almoço né? Não quero nenhum dos outros não. Acho que foi o mais rápido que eu já fiz do Asphodel. Por que não está dando dano? Não tenho nada. Não tenho nada. Ops. Ops. There. Você pode usar o dash quando eu tô mandando você usar, tá? Você vai lá. . 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 Ok Mais um caos ali Um pouco tarde para você, mas... Eu vou com o meu querido Heitor Tiro causa mais dano Ok Não era bem quem eu estava esperando Mas quem sabe venha o chamado O chamado dele é bem bom Agora eu posso te voltar para o último Oof Não 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 Ok Morreu Tirou bastante dano de mim, mas... Morreu Eu acho que eu ganho esta round Sim Olymthus, eu aceito esta mensagem Toca especial Toca especial Preferia outro, mas... Mais 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 Tem Que Tem Mas Vamos lá. Um duplo aqui porque as coisas não são tão fáceis assim... Ah... Ah, bom! Apenas quando eu tinha quase esquecido com um arrow para o backfile... Desculpa! Um duplo aqui... Ouch! Ok, por que não foi tão ruim? Então você sobreviveu, então o que? Ah, sim... O cara não veio um bônus para a benção do ataque? Que estiga da mãe, meu! Oh! 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 Demeter! Demeter no ataque especial ia ser interessante! Oh! 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 Uma doutora para o Hyperion, você sabe. Um titan tão obscuro e que o Lord Zeus começou a me chamar sua irmã de birth. Tanto que ele desligou esse pedaço de verdade. O que é isso? Vamos ver. Será mesmo? Cara, esse minotauri me ferra as vezes, né? Uh oh! O que é isso? Que medo da mãe, meu! Quase morri, não tem um a mais né, engana a morte a mais, mas... Eu vou te impedir com a minha própria mão, se eu puder. É, provavelmente esse aqui. Vou pegar. Já vou dar dinheiro suficiente para contar o que for. O que for eu digo, ou cristal ou sangue né. O Wiff aqui também é um ataque especial, embora seja só 80% já é alguma coisa. O Wiff aqui é o Wiff aqui. Ah, 400 de bônus. O dano. Eu não posso fazer isso. A base do ataque tá bem zoado. O bicho mais odiado de todos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. I hope this can get me out of here. Vamos lá. 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 Ops Cadê esse filho da mãe? Ops 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 Eu vou morrer Não, você não Cara, essa era a primeira A primeira A primeira fase ainda Eu tenho algo para você Eu tenho algo para você Eu vou tentar Eu vou tentar No� Eu vou tentar Não, não. Ah, caramba, velho. Ai. Eu não posso fazer isso agora. O que você acha que aconteceu? Tô morto. Ah, morri. Depois de 60 tentativas, cara. Ah, mas que build horrorosa também. Não, puta que pariu, velho. Ah, que triste agora, mano. Tremely. Quite a statue you commissioned over there. I suppose I can... They say he was the strongest demigod who ever lived. Though I bet you could take him, sir. Big guy like that, you'd be too qu... Only in passing. He once died a mortal's death. Worse than mine. Had a brief stint down here, but... He's favored by Olympus. I'm sure he's in no hurry to return. This is a favorite song of mine. Oh, hi. Hey, Zagris. I... Wanted to talk to you again. I... What I mean is... I just... Oh... Do so, please. Remember friends for all eternity? Oh, well, good. That's a relief to hear, but... One last thing so I can clear my conscience of it. I... I've saved all the ambrosia that you gave me, and I figured since... I didn't realize, you know, the way you felt... I can... I... Look, if you don't want the ambrosia anymore, and receiving it made you feel uncomfortable in any way, I'll take... Yes, I'm sure. Thank you for your understanding, Prince. It really was quite sweet of you. Um, I... Thanks. Done deal. I'll take the special, please. Father's still up there. Hmm. Let's go with this. Another song. Another song. Yeah. Yeah. Nix is with Chaos, huh? What? Unfortunately, we won't win, but... That's it. We'll see you next time, guys. Bye. 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 O que é isso?